Olá, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Café com MTZ, hoje, 19 de maio de 2022. Vamos aí dando continuidade aqui ao nosso MTZ Cast, disponível também no YouTube, disponível no nosso Instagram e também lá no Spotify, quem quiser escutar também está disponível o nosso Café com MTZ no Spotify. A gente vai trazer algumas notícias aqui que a gente selecionou para vocês, para adoçar mais o nosso café. Apesar de que café, o café a gente deve, para a gente curtir realmente o sabor do café, é tomar ele sem açúcar, tomar ele puro. Então, é uma indicação, mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo consegue tomar o café puro. Você toma puro? Você toma com açúcar? Você toma com adoçante? Deixe aqui o seu comentário. Aproveitando, eu gostaria de deixar aqui a oportunidade de convidar vocês a curtir, compartilhar o nosso Café com MTZ. Cada vez mais a gente vai tentar fazer aqui um bate-papo descontraído, trazendo notícias, comentários, ideias, algo para agregar mais conhecimento, informação para o nosso dia a dia. Então, retomamos o nosso Café com MTZ de um formato diferente e espero que possa agradar a todos vocês. Lembrando, hoje, 19 de maio, quinta-feira, um dia próximo de final de semana. E eu venho acompanhando aqui algumas... Até a gente vai tocar num ponto aqui, numa das notícias aqui. O pessoal falando do frio, do frio que chegou. O inverno está chegando. E aí, aqui no Nordeste, esse frio está longe, está longe. Se eu não começar a chegar aqui, eu acho que já vai ser perto do verão, já vai acabar. Então, a gente não vai nem sentir um pouquinho desse frio que está acontecendo no Nordeste do Brasil. Mas vamos dar uma passada aqui, rapidinho, para as notícias que a gente selecionou. E vamos passar para vocês um pouco mais de informação, né? Começando aqui, o Porto de Suape ganha-campos, avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A DOCAS da Paraíba e a PP GAS dialogam sobre novas possibilidades de investimentos. O Brasil tem 2,8 milhões de trabalhadores formais, a menos, em 8 anos. A Anvisa isenta embarcações livre e prática. Frio intenso continua e Marinha alerta para ventos fortes e mar agitado no Sul e Sudeste. Olha aí o que a gente está falando agora há pouco. Energia eólica offshore é a alternativa no longo prazo, vice-presidente da Petrobras. Estados Unidos anunciam reabertura da embaixada em Kiev. Passo importante, entre aspas. E aí a gente vai dando continuidade aqui ao nosso café com a MTC. A município, né? Estamos produzindo esse conteúdo gravado, né? Não ficamos ao vivo. A ideia é que em breve a gente comece a produzir esse conteúdo de forma ao vivo, mas por questões de demanda profissional, né? Demandas profissional, então a gente não consegue ainda chegar bem cedinho aí no Spotify de vocês, no Instagram ou no YouTube e fazer essa transmissão aqui, essa conversa, esse bate-papo ao vivo. Então, vamos aqui gravando aqui alguns dos acontecimentos aí recentes, né? E vem trazendo para vocês aqui que achamos que seja interessante compartilhar. E ficamos aqui com o canal aberto aí para que você possa sugerir, né? Criticar, né? A sua opinião é sempre importante para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, mais uma vez, agradeço você estar aqui com a gente no Café com a MTZ. E falando de notícias, né? O Porto de Suape que ganhou um campus avançado da UFRPE, né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo desenvolver soluções com alto potencial econômico e contribuir para o desenvolvimento socioambiental do território de Suape. O Porto de Suape e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, por meio de convênio de cooperação técnica, anunciaram ontem, nesta última terça-feira, a instalação da Estação Suape, UFRPE, de Sustentabilidade, né? Abreviada, chamada de ESOS, né? ESOS. O acordo trata da implantação de uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Instituição de Ensino Superior no prédio-sede da Estatal Portuária. A parceria tem como meta fortalecer a criação de soluções para temas complexos nas áreas de engenharia, tecnologia ambiental, biotecnologia, agroecologia e responsabilidade social, além de ações para redução de custos no desenvolvimento de projetos. O lançamento da ESOS foi oficializado com a assinatura de uma ordem de serviço durante solenidade no Centro Administrativo de Suape, da qual participaram o diretor-presidente de Suape, o Roberto Cusmão, o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da empresa, Carlos Cavalcante, o reitor da UFRPE, Marcelo Carleiro Leão, docentes e pesquisadores da instituição, além do corpo técnico do atracador. O campus avançado da universidade funcionará no quinto andar da sede de Suape, espaço reformado para viabilizar o funcionamento da unidade. Bem, dando continuidade aqui à nossa passagem pelas notícias aqui para vocês, a DOCAS da Paraíba e a PBGAS dialogam sobre novas possibilidades de investimentos. Isso aconteceu nesta quarta-feira, né? A diretora-presidente da companhia DOCAS da Paraíba, a Gilmaria Timóteo, recebeu a diretoria da PBGAS para conversar sobre novas possibilidades de investimentos. Fazendo uma pausa aqui na notícia, né? Eu quero convidar vocês, né? A gente teve um Porto e Personalidade lá no nosso canal no YouTube, Conexão MTZ. É só você lá buscar Porto e Personalidade. Tivemos uma excelente, né? Foi uma excelente conversa com a doutora Gilmara, né? Falando um pouco sobre sua trajetória, né? Sobre sua experiência, sua expertise em relação ao Porto de Cabedelo. Foi um grande evento que tivemos a oportunidade de fazer com a diretora-presidente do Porto de Cabedelo, né? A Gilmara Timóteo. Em relação aos investimentos, né? As possibilidades de investimentos com a PBGAS, eles tiveram presente também o diretor-presidente, né? O Jailson Galvão. Teve também o Dilson Nobre, que é diretor técnico comercial. A Érica Delpino, que faz parte do Comitê de Eligibilidade e Avaliação. E o Tiago Romero, que é diretor administrativo financeiro. Além da equipe, né? Do pessoal do Cabedelo lá da DOCAS da Paraíba. A PBGAS planeja potencializar suas ações com a expansão do gasoduto até o município de Cabedelo. Hoje, a concessionária paraibana chegou a Intermares, mas já iniciou negociações para atender grandes empresas instaladas na cidade, disponibilizando sua infraestrutura. A presidente da DOCAS, por sua vez, contextualizou os investimentos em curso no Porto Paraibano, que o tornarão ainda mais competitivo, como a reforma dos armazéns, a requalificação da área primária, a implantação do pátio de regulação de caminhões e a obra de dragagem do canal de acesso, que ampliará em até 57% a movimentação de cargas do Porto. O Brasil tem 2,8 milhões de trabalhadores formais, a menos em dois anos. Esse é o nosso destaque do LinkedIn. Quem não está procurando emprego, não necessariamente conta como uma oportunidade formal de trabalho. E o emprego formalizado tem perdido espaço no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pela LCA Consultores com dados do IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada caiu em 2,8 milhões de trabalhadores entre 2014 e 2022. Ao mesmo tempo, mais de 6,3 milhões de pessoas passaram a trabalhar sem registro ou por conta própria neste período. Ao todo, 43% dos trabalhadores eram formalizados em 2014, um percentual que é de 38,1% atualmente. Então, vocês sabem, vem acompanhando o que vem acontecendo pelo mundo, o que vem acontecendo no Brasil. Muitos trabalhos com a crise foram surgindo outras oportunidades e você vê pessoas de grande currículo aí fazendo Uber, fazendo entrega, trabalhando para o Mercado Livre, para a Amazon. É complicado, né? Mas estão aí se virando, como todo brasileiro sabe, né? Se virar. Mas vamos em frente. A Anvisa isenta embarcações de livre prática. O pessoal que trabalha no agenciamento marítimo, que está aí direto ligado com os armadores, principalmente na questão da cabotagem. A Anvisa oficializou a isenção de certificado de livre prática para embarcações em conformidade com a Lei nº 14.301, que instituiu o Programa de Estímulo ao Transporte de Cabotagem, conhecido como BR do Marco. A decisão também leva em consideração o controle sanitário. Com isso, as embarcações que operam nas navegações de cabotagem, de apoio portuário e de apoio marítimo, e na navegação interior, fluvial e lacústria de percurso nacional, não precisa mais apresentar o certificado de livre prática na chegada aos portos. No caso dos portos que usam o sistema porto sem papel, deverá ser gerado na chegada um documento único digital, que é a dúvida, ou a documentação sanitária vigente. Já nos portos que não utilizam esse sistema, será requerido o protocolo de comunicação de chegada para que seja emitida a autorização de atracação e operação. Além disso, é necessário que as autoridades portuárias sejam comunicadas. Vou falar em BR do Mar, quero deixar aqui o convite. Temos três eventos relacionados à BR do Mar, lá no nosso canal Conexão MTZ. Podem buscar, eu não lembro a data, não lembro a data agora, mas está lá disponível. Conexão MTZ no YouTube, três grandes eventos, na perspectiva, na visão do usuário do marítimo. Tem um outro que é, agora eu esqueci, do portuário do marítimo, do usuário do marítimo. Tem um outro agora que eu esqueci, mas está lá, está disponível no nosso canal Conexão MTZ no YouTube. E por falar em frio, como é que está o frio aí? Você que está me escutando aí na região sul e sudeste do Brasil, você que está acompanhando aqui o nosso café com MTZ, aqui no Nordeste, está só calor, só calor. Então, é muito, muita temperatura, está difícil esse frio chegar aqui, viu? Pode ser que no interior do estado, durante o inverno, porque a gente tem aqui o evento que é o festival de inverno, que aí você tem a cidade de Guaracara e Mojo, Gravacara, Caritilha do Norte, que tem uma temperatura baixíssima durante o inverno e tem grandes eventos destinados aos amantes da arte. Então, vai desde o pop, vai desde o vaipo jazz, grandes eventos que acontecem nessas cidades durante o inverno, enquanto está rolando São João em outras cidades, em outros pontos. Mas frio intenso, a notícia aqui que buscamos para trazer, frio intenso continua e marinha alerta para ventos fortes e mar agitado no sul e sudeste. Então, a cidade de Santa Catarina registrou menos 2,5 graus centígrados nesta madrugada, viu só? O Instituto Meteorologia emitiu alerta para risco à saúde devido às baixas temperaturas. Para quem tem aí problema de respiratórios, é complicado esse período. Nesta quarta-feira, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, emitiu um alerta para ventos fortes e mar agitado nos próximos dois dias, por conta das más condições meteorológicas causadas pelo ciclone subtropical Iaquecã. Iaquecã, vê o nome do ciclone, Iaquecã. Simplesmente escreveram, né? Espera-se a ocorrência nas próximas 48 horas de ventos muito fortes e mar muito grosso nas áreas marítimas adjacentes às costas da região sul e sudeste. Isso aí consta lá no alerta que foi emitido pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A recomendação para todas as plataformas terminais, clubes marítimos, colônias de pescas, marinas, instalações de apoio marítimo e entidades da comunidade marítima em geral é de que reforcem as medidas de segurança e estejam em condições de acionar os seus respectivos planos de contingência ou de emergência. Então tem que estar atento, gente, a essa variação aí de temperatura, esse frio, essa questão dos ventos fortes, mar grosso. Tem que estar muito, muito, muito atento realmente a tudo que está acontecendo aí. Então não vamos querer brigar com a natureza, viu? Fiquem atentos. Dando continuidade aqui ao nosso café com MTZ. E aí, você já tomou seu cafezinho hoje? Você já tomou seu café? Ah, ainda não? Vai tomar o café? Aproveita, né? Aproveita esse momento para dar aquela relaxada, né? Aproveitar e pensar em como você vai aproveitar melhor o seu dia. Então não abra mão do seu cafezinho de manhã, viu? Mesmo que seja rápido, mas é importante. Muito importante. Ajuda no raciocínio. Eu tenho pessoal que trabalha comigo, que eles chegam para mim e falam no bom e velho inglês, né? No coffee, no work. Então, é motivo de greve, né? Se não tiver café. Então já é assim mesmo. Mas vamos dar continuidade aqui. Tem mais um assunto aqui. O presidente da Petrobras, né? Ele mencionou que a energia eólica offshore é alternativa no longo prazo, né? A alternativa aí para a Petrobras vai buscar para estar ativo aí com energias renováveis, né? Dando continuidade a esse assunto, né? A energia eólica offshore é uma das alternativas em estudo pela Petrobras para sua atuação no longo prazo. À medida que empresas buscam a transição energética para uma economia de baixo carbono, disse o presidente da Petroleira José Mauro Coelho durante o evento nesta quarta-feira. Ele até menciona aqui também Outra oportunidade em estudo é a geração de energia eólica offshore. Isso traz sinergias importantes com a competência e liderança da Petrobras em águas profundas e ultraprofundas, afirmou ele na abertura do Congresso Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos Verdes. Aí a parte, a fala, né? Do presidente José Mauro Coelho. A gente vai trazer um ponto internacional aqui que é os Estados Unidos anunciam a reabertura da embaixada em Kiev e menciona ser um passo importante. O secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Antony Blinken anunciou a bandeira sobre a embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Voltou a ser anunciou, né? Que a bandeira, né? O texto que eu copiei aqui da... Eu acredito que foi da CNN, se eu não me engano. Aqui tá... Precisou de uma revisão. Mas aí voltando aqui, o secretário, né? O Antony Blinken anunciou que a bandeira sobre a embaixada dos Estados Unidos em Kiev voltou a ser hasteada nesta quarta-feira. O que chamou de passo importante. O prédio estava fechado há três meses desde... Então, antes da invasão russa, né? Já fazem dois meses aí que teve a invasão russa na Ucrânia. E ele fala... Ele passou no comunicado, ele diz, abre aspas, Hoje, estamos retomando oficialmente as operações na embaixada dos Estados Unidos em Kiev. O povo ucraniano, com nossa assistência de segurança, defendeu sua pátria diante da invasão inescrupulosa da Rússia. E, como resultado, a bandeira dos Estados Unidos está tremulando na embaixada mais uma vez, disse o Blinken. Fecha aspas. Ele também acrescentou, né? O comentário falando que ele estava orgulhoso, né? E continua a apoiar o governo e o povo da Ucrânia. Enquanto defende seu país da brutal guerra do Kremlin. Ele apresentou aí esse comentário referente à embaixada. É que está fechada lá há três meses, né? Bem antes aí de iniciar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, não queremos avançar muito hoje, né? Já tomamos o nosso café. Não podemos deixar o nosso café esfriar, né? Então é importante a gente manter essa sinergia. E é sempre, como eu digo, o café é muito gostoso. E quando vem acompanhado, a presença de vocês, é mais gostoso ainda. Então vale a pena ir. E vamos testar, né? Vamos evitar tomar o café sem adoçar. Vamos tomar o café puro. Você consegue? Deixa aqui seus comentários. Lembrando que o nosso Café com MTZ está disponível no nosso canal Conexão MTZ no YouTube. No nosso Instagram, Conexão MTZ. E também no nosso MTZ Cast, lá no Spotify. E outras plataformas que estão vinculadas ao Anchor do Spotify. Então é mais um dia aí que a gente vai iniciar. E toma esse cafezinho aí para refletir e planejar bem o seu dia. Espero em breve aí. A gente está aí alterando aqui a nossa programação. E deixando de uma forma mais dinâmica e, se possível, ao vivo. A gente não pode fazer o café com MTZ na hora do almoço. Não combina. E o horário que a gente pretende montar e manter o Café com MTZ é o horário que a gente está no trânsito. Então a gente tem que ficar atento ao trânsito. Mas bem, vamos aqui finalizar mais um episódio do Café com MTZ. edição de 19 de maio. E é um prazer ter tido você aqui com a gente, aqui acompanhando, escutando. É importante, deixem seus comentários, deixem suas ideias, suas críticas. Isso vai ajudar cada vez mais a evoluir o nosso podcast aqui. O nosso bate-papo Café com MTZ. Então um forte abraço a vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.